Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do Projeto 1904, que ficou popularmente conhecido como Projeto de Incentivo ao Estúdio. O projeto que é equiparar o aborto ao crime de homicídio e penalizar mais as vítimas do que o próprio estupador. Hoje acordamos com a notícia grave de que uma menina havia sido abusada pelo próprio pai dentro de uma UTI. Caso engravidasse e resolvesse abortar a partir de 22 semanas, ela teria uma punição maior do que a do seu próprio pai. É isso que está colocado, essa violência, esse grave ataque contra a vida de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. O Congresso Nacional atacando os direitos e retrocedendo de uma legislação que foi aprovada em 1940, garantindo acesso ao aborto legal em três casos. Estupro, aquele que coloca em risco a vida da mãe e da criança, e também o caso de feto anencefalo. Precisamos nos mobilizar para barrar esta proposição. Este ataque contra a dignidade das mulheres e meninas, pessoas que gestam no nosso país. Por isso, desde ontem, desde o início da semana, na verdade, nós, o nosso mandato, a sociedade, acompanhada do movimento feminista, Nem Presa Nem Morta, Instituto Anis e fandom de várias diva pops, organizamos a campanha Criança Não É Mãe, Estuprador Não É Pai e convocamos a sociedade a se engajar e a se organizar conosco para barrar e derrubar este ataque e essa violência contra a dignidade de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país.